Na Caixa, em cada passo que damos, deixamos a nossa marca. Uma marca no futuro do planeta, da sociedade e da economia. Um caminho de responsabilidade que pretendemos percorrer em conjunto por muitos anos. Realizámos a primeira emissão de Dívida Sustentável. Lançamos linhas de financiamento para energias renováveis, mobilidade sustentável e apoio à criação de emprego. Implementámos um modelo de rating ESG, que apoia as empresas no processo de transição para uma economia mais verde e inclusiva. Apostamos na melhoria contínua, com o sistema de gestão ambiental implementado no edifício SED e com políticas e princípios de sustentabilidade para todos os colaboradores. Estamos próximos daqueles que mais necessitam em áreas como a educação, a cultura, a inclusão social, digital e financeira. E ambicionamos criar valor para todos os nossos clientes, colaboradores, parceiros e restante sociedade. Juntos investimos no futuro. Caixa para todos e para cada um.